Mas só que a mina é muito linda e logo assim Cheia de malote sentada perto de mim E tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas pode até falar de mim, tô nem aí Quanto mais fala meu cavalo anda aqui Mó parada na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas só que a mente é talentosa e logo assim Cheia de malote sentada perto de mim E tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso Tô marolando, curtindo o bagulho novo E tô de boa na sucessada Tô de boa na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Quanto mais fala meu cavalo anda aqui Mó parada na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar Mas só que a mina é muito linda Tô de boa na sucessada Tô de boa na sucessada Transcrição e Legendas Pedro Negri